Esqueci o nome do caminhão Estratura desse caminhão O caminhão do jeito O caminhão do jeito O caminhão do jeito Sei lá o nome do caminhão Vamos viajar Vamos levar os lugares Aquele que fiz Não dá Fazer com o caminhão do jeito Fim, gente Não dá Viver o caminhão Fazer com o caminhão O caminhão Vamos lá. 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 Vamos lá.